E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox pra vocês. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma coisa que a gente já tinha feito antes, que é reagir a memes de Roblox. Eu peguei várias imagens de vários sites e páginas de Twitter, páginas de Facebook diferentes. Pra gente... Na verdade, eu escolhi pra Fernanda reagir a vários memes engraçados do Roblox. Então eu já peço pra vocês deixarem o like aí pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. E então, vamos lá! Dá um canudo, na moral. Mó fome! E é uma tartaruga, coitada! Que dó! Que dó! Que dó! Que dó! Não deveria ir disso, gente! Like se você chorou! Like se você chorou! Sapo Joga! Você ganhou cinco inscritos e ficou desumilde! A humildade não precisa nem falar, porque desaparece no meu rosto. Deve ser alguém que tem canal! Canal pequenininho! Tipo assim, o cara deveria ter um inscrito, agora tá com cinco. Ser mó desumilde! Muito bom! Já falaram isso pra gente, já falaram isso pra mim em live, lembra? Quando eu saí da partida, porque eram uns meninos que não sabia jogar. Quando eu fui jogar Fortnite, fui fazer uma live, eu saí da partida que os meninos não queriam jogar. Aí os meninos... Eu saí da partida que os meninos não queriam jogar. Eu saí da partida, eu saí da partida que eu saí da partida que eu saí da partida que eu saí da partida. E o carro, o golzinho Tá lá despecando Que um golzinho Bola, mano Tinha que ser Brasil Volta pra mim, Nathalie Nossa, muito bom Adorei E lá em cima tem uma placa Volta, por favor Ele fez um outdoor Mandou pagar um outdoor No Broken Heavy Pra Nathalie voltar pra ele Ai, Nathalie, por favor Volta pra ele Deixa aí, hashtag, volta, Nathalie Volta, Nathalie, por favor Nunca te pedi nada O próximo aqui é o Edinaldo Pereira Numa TV de cubo De cubo Você pode cavar, Nilce, no seu c... Pode destruir o seu c... Pode destruir o seu c... Exatamente, Nilce Assistindo Roblox Um cara tomando café no avião, eu acho Não sei Muita informação E ele tem vários... E ele tem um cavalo de porcelana Não, isso que eu ia falar Esse hack Eu não sei se é dele Provavelmente sim Do Edinaldo Pereira, gente Representa o Brasil Mais do que o futebol E o samba É muito Brasil Esse hack Todo mundo já teve um hack desse Eu tenho algum parente, uma avó que tem um hack desse Eu também A minha avó ainda tem desse jeitinho aí Com esses enfeitinhos de porcelana, bibelô Ai, repressenta demais, né, Edinaldo Pereira? Edinaldo, grava com a gente Sou muito fã Essa camisa é de Winderson E essa camisa é de Winderson Meu nome é muito complicado Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi Era pra ser de Windows Ele falou de Winderson Winderson Nunes Ai, a juventude, né, gente? Só conhece os... E engraçado que tem um nick ali em cima Chamado Felipinho Tristinho Parece muito o Zezinho Robloxinho Gente, e tem uma aranha no pé do que falou E essa camisa do Winderson Tem muita informação Tem muita informação Eu não o conozco, senhor Eu com nove anos jogando GTA Você quer diversão docinho Mas eu já estou me divertindo, moça É muito adulto Ele tá achatado, exclamou Nossa, muito zoado Faz eu rir, não Hoje o pai tá dar Você tá triste? Tá tristinha E aquela cabeça de antro com cabelo É, tá com cabelão Muito bom Nossa, tá bem triste mesmo essa imagem Vai, tá dark Para Para Quero marmitex Com frango e bastante feijão Nada Tirando o frango Eu gosto de marmitex com bastante feijão também Eu fui feita pra comer Nunca foi feita pra comer Eu sou muito feijão lover Não, é engraçado que essa discussão está acontecendo na rua E o cara tá olhando pela janela Ai, nossa Agora que eu Nossa Para, para tudo Muito black mirror Nossa, tá muita informação Eu não tinha percebido que alguém tá assistindo Uma discussão na rua Nossa, muita loucura Quero dinheiro pra alimentar meu Acho que era pra ser hamster É, a Fernanda Entraria no round 6 por um hamster Certamente que sim Pra que você entraria Pelo que você entraria no round 6? Robux? Dinheiro? Fama? Deixa aí nos comentários Mas É, então Mas eu acho que Hamert Eu acho que é de um meme Se eu não me engano Tá carente, pô? Compre um hamert Eu acho Posso estar enganada Mas eu acho que é de um meme O Hamert Eu não sei se é alguém Que escreveu errado E virou meme Se isso der Vai aparecer pra vocês Mas enfim Eu entraria no round 6 por um hamster Certamente que sim Soltaram um barro ali Pensei que é a mãe do Kiko Pensei que era a mãe Que é a mãe do Kiko Com a minha mãe Com a mãe do Kiko Meu Deus Ficou perfeita, né? Tá muito bom Gente, esse birulito gigantesco Ai, ai, ai Jesus Cristo nos protege E aí eles estão tipo Boiando numa cruz, mano Isso é blasfêmia? Tem um peru atrás dele É tipo aquela Muita informação Muita coisa Meu Deus Eu acho que é o melhor Jesus Cristo nos protege Em cima da cruz Vou te processar, hein? Se liga, hein? Se liga Fica ligado, hein? Nossa, o nosso escritor adora isso Nossa, adora Porque pra quem Só quem acompanha nossas lives Sabe de umas piadas internas E só Quer acompanhar Quer acompanhar E pra quem não sabe A Fernanda está virando A Regina rouca É que do nada Eu fico rouca, gente Do nada Se liga, hein? E aí, filhão Só nos computadores Perdemos a casa, pai Investiu tudo em Bitcoin Nossa, gente Ih, vocês vão votar Que feio E a roupa dele É do Patrick Ai, nossa Tá muito feio Outra tá com calça De Papai Noel rosa Muito zoado Muito feio Cancela, cancela Tomei a vacina E tomei Fogu e chama a ambulância Vai passar mal Respira Respira Belo Cocô Pois é E ele chegando de patinete E ela É, ela tá cagando Ela tá cagando Me dá uma licença Eu vou cagar Superagiota 3 Quero fazer Super Saiyajins 3 O miserável é um gênio Sou Superagiota Esse é um bom avatar Pra esses skins mais engraçados Eu sou Superagiota 3 Tô até suando aqui Ela tá te iludindo Só quer roubar seu Robux Cara, ela tá tomando a sua Não Gente, que Que situação Parece que tá numa mesa Assim, dando o maior conselho Não, amigo Não, não Ela tá só te iludindo Desembarca dessa Não, tá só te iludindo Nossa Aqui vemos um carioca Com seu brinquedo favorito Olha o preconceito Não, foi a gente, tá Foi eles que fizeram o preconceito Nossa Tudo errado essas perguntas Limpa, meu Tem puro cheiro de c... De onde fomos parar O pior é que esse bebê Tá bonitinho mesmo Né Eu acho que é do Adopt Ai, caramba Bem, pessoal Se vocês deram uma, duas risadas Por favor, ajuda a gente Deixando um like nesse vídeo Se você caiu de paraquedas Nesse vídeo Por favor, se inscreva A gente tá com a meta De chegar aos 300 mil inscritos Quem sabe até o final desse ano Apesar de estar muito difícil Vamos tentar E também dá uma conferida Se você ainda tá inscrito Tem muita gente Que o YouTube acabou desescrevendo Então dá uma olhada lá embaixo Ou no celular Onde você estiver vendo Se você ainda está inscrito Vamos ficando por aqui Até a próxima Tchau E não se esqueçam de deixar Seus comentários com dúvidas E sugestões Compartilhar o vídeo Ativar o sininho Valeu, pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend